Boa noite, bem vindos, bem vindos mais uma vez. E como é bom encontrá-los ou reencontrá-los. É uma grande alegria estar com vocês. A gente acredita muito nesse rodízio dos terapeutas, porque sempre tem um novo olhar, uma nova forma de meditar e a gente procura, dessa forma, atender a todos. Mas eu confesso com vocês e já conversei com os outros terapeutas também, que quando a gente não está aqui dá uma saudade gostosa, uma vontade de estar aqui falando com vocês. E aí nesse momento é o nosso exercício de ficar do outro lado, sempre juntos, sempre conectados. Mas é muito bom estar de volta. Que bom que você veio. Alguns eu estou reencontrando, porque já encontrei hoje às seis da manhã. Outros estou encontrando hoje, reencontrando hoje, pela primeira vez. E outros estão aqui pela primeira vez, ou começaram na semana passada, ou nas anteriores, e ainda não me conhecem. Então é um prazer conhecê-los. E é um prazer reconhecê-los. Muito bom. Enquanto as pessoas estão entrando, eu gosto sempre de lembrar que as meditações também ficam gravadas no YouTube. Então, você pode lá no YouTube digitar ITK Treinamentos, e lá tem todas as meditações. Lá elas ficam salvas com o nome do tema que a gente trabalhou no dia, que a gente refletiu no dia. Então, para algumas pessoas que não têm Instagram, enfim, tem tudo lá no YouTube também. Eu também gosto sempre de lembrar que às vezes o Instagram não avisa que a live começou. Então, na página inicial do ITK, tem um sininho lá em cima, você pode clicar no sininho à direita, e colocar ativar notificações. E aí o Instagram vai te avisar toda vez que a live começar. E também aqui embaixo tem um aviãozinho, se você quiser convidar alguém, ou lembrar alguém que a meditação vai começar, você pode clicar no aviãozinho e convidar as pessoas. Hoje pela manhã, nós tivemos um problema para gravar a live, para salvar a live, de hoje de manhã. Então, a meditação das seis, infelizmente, não ficou salva. Mas a gente acredita que tudo acontece como tem que acontecer, então está tudo certo. Não era para ficar salvo. Esperamos que a noite possa ficar salva, se for para ser assim. Se também não for, não tem problema, a gente segue em frente, sem sofrimentos. Ok? Eu gostaria de propor, para o nosso início da reflexão nesses dias, para quem está conosco há mais tempo, sabe que eu gosto de fazer uma reflexão ao longo dos dias, para que a gente possa evoluir um pensamento. Certo? Então, eu gostaria de propor, na nossa reflexão de hoje, para que nós refletíssemos sobre a seguinte pergunta. O quanto você tem consciência de que você é um ser humano único? Único. Quanto você tem real consciência disso? E vocês sabem o quanto eu gosto de observar? o quanto você observa isso? O quanto você observa o ser humano único que você é? Isso pode parecer frase de impacto, você é um ser humano único. Não é esse o nosso objetivo aqui. Não é usar uma frase de efeito ou uma frase de impacto. É para que você realmente perceba, dentro de você, esta digital única que você tem. imagina a quantidade de coisas que precisou acontecer na vida dos seus pais, tudo foi dando certo para eles se encontrarem, para que você estivesse aqui hoje. Se algo tivesse dado diferente, poderia ser que eles não tivessem se encontrado. E se eles não se encontrassem, você não estaria aqui. Antes disso, os seus avós, quantas coisas tiveram que dar certo para os seus avós se encontrarem, para nascerem os seus pais, para os seus pais se encontrarem, para você estar aqui hoje. Antes dos seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, antes disso, em toda a evolução da nossa espécie, quantas coisas deram certo para nós estarmos aqui hoje. Por isso, eu gosto muito de uma afirmação que diz que eu sou o maior milagre da natureza. E mais uma vez, o objetivo não é uma frase de impacto. É que você reconheça, genuinamente, observe dentro de você que para que você estivesse aqui hoje, muitos milagres aconteceram. Muitos! Muitos! Por isso, você é o maior milagre da natureza. Único! Único! Não tem ninguém, ninguém, nenhuma pessoinha nesse mundo igual a você. só tem você. Por isso, quando a gente fala ocupe o seu espaço, o seu lugar no mundo, se você não ocupa, ninguém ocupa. É por isso que ninguém consegue ocupar esse espaço que é seu, não dá. Por ser você, por ser quem você é, você é insubstituível. Nós trabalhamos muito isso no Leader Training, por exemplo, você é insubstituível porque é você. Esta expressão humana, ninguém pode replicar, só você. Vocês conseguem perceber o tamanho disso que eu estou falando? O tamanho disso que eu estou falando. Por que é que eu estou falando isso para começar a nossa reflexão desses próximos dias? Para que você possa se conectar com esta força que está aqui dentro. Observe esse ser humano único que você é, insubstituível que você é, o maior milagre da natureza que você é. Primeiro você observa. Com todos, esses embasamentos e essas reflexões que eu te dei. Segundo, você aceita que você é um ser humano único? E você se aceita com tudo aquilo que é único e particular em você? Como é para você se aceitar? por que é que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas chegam até nós ou enviam mensagens desculpe, chegam até nós ou enviam mensagens para nós dizendo fulano não me aceita, deutrano não me aceita, tal coisa não me aceita, minha empresa não me aceita, sociedade não me aceita, o colégio não me aceita, o quanto você se aceita, o quanto você se aceita do jeito que você é? presta atenção que isso não estou falando sobre conformismo, não é para entrar no lugar do tipo eu sou assim e não vou mudar, isso que eu me aceito, veja bem, quando você se aceita, você pode reconhecer, por exemplo, isso aqui em mim eu considero maravilhoso, isso aqui está tudo certo e posso seguir, isto daqui em mim eu reconheço que é a forma como eu estou agindo hoje, mas eu gostaria de transformar, perfeito, a transformação passa pela aceitação, nós não podemos transformar um aspecto em nós sem antes aceitarmos este aspecto em nós, não é possível mudar um comportamento sem aceitar que eu tenho esse comportamento hoje, o quanto você se aceita como ser humano único que você é, com as suas questões únicas, e talvez você comece a perceber que quando você se aceita parece que algo vai mudando ao redor, observar o ser humano único que você é, porque sempre parte do observar, a gente vem falando disso há muito tempo, segundo, aceitar esse ser humano único que você é com todos os seus detalhes, com tudo que vem no seu pacote, e terceiro, o que é que você veio fazer aqui, sendo esse ser humano único que você é, não é aqui na live, aqui eu sei que você veio para estarmos juntos nessa reflexão e meditação, eu também vim por isso, o que é que você veio fazer aqui nesta vida, já que você é um ser humano único, que observa que é único, que aceita que é único, o que é que você veio fazer que outra pessoa não pode fazer, tem algo aqui que você veio fazer que só você pode fazer, eu não sei o que é, talvez você saiba, qual é a sua mensagem, o que é que você veio dizer, o que é que você veio expressar, o quanto você tem se dedicado para ser alguém melhor, o quanto você tem dedicado o seu tempo para fazer da vida das pessoas uma vida melhor, se vocês me perguntarem o que eu vim fazer aqui, e por muito tempo eu me questionei sobre isso, eu não sei se eu tenho uma resposta, não sei, hoje eu tenho uma resposta, hoje, que é o que eu penso hoje, que eu estou aqui, para cada oportunidade que a vida me dá, ser alguém melhor, ser um ser humano melhor, e poder fazer a diferença na vida das pessoas, hoje é o que eu tenho para mim, ser a cada oportunidade um ser humano melhor, me transformar em alguém melhor, e fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho convicção de que quando eu faço isso, todas as outras coisas acontecem, o que eu quero dizer é que você, sendo um ser humano único, tem uma expressão única nesse mundo, um lugar único para ocupar e algo para dizer, que só você pode falar, eu dei o exemplo, hoje de manhã, eu falei, imagina por exemplo a Mona Lisa, essa obra de arte maravilhosa, não sei se você acha maravilhosa ou não, eu acho uma obra maravilhosa, ela é única, só tem ela, ela só tem ela, tem réplicas, tem cópias, mas única como ela só tem ela, o que ela veio dizer? Ela veio passar uma mensagem, você, permita-me a analogia, você é uma Mona Lisa, você é uma obra de arte, e mais uma vez, isso aqui não é filosofia do pensamento positivo, para usar uma frase de impacto para você sair daqui com isso, não é esse o objetivo, mas é você reconhecer essa obra de arte que você é, e aí mostrar isso para o mundo, seja esse milagre, ok? eu espero que essa reflexão tenha contribuído de alguma forma, para mais um passinho, mais um passinho, nessa obra de arte, que a gente possa brilhar como obra de arte que nós somos, ok? Vamos meditar? A nossa meditação de hoje, eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos atenção focada, quem está conosco há mais tempo, quando eu falo atenção focada, já sabe o que é, quem está conosco há menos tempo, atenção focada, é quando você coloca atenção em uma única coisa, e hoje nós vamos colocar atenção na nossa respiração, e qual é o objetivo disso? Que você entre em contato com a sua respiração, entre em contato com você, para poder observar esse ser humano único que você é. Então, nós vamos começar com atenção focada, e depois de um tempo, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma visualização criativa, uma imaginação guiada, então eu vou propor uma visualização, com o objetivo de nos conectarmos com esse ser humano, único que nós somos. Ok? Você sabe a melhor posição para você, então encontre a posição confortável, para aqueles que não sabem, eu gostaria de uma sugestão, sentado, coluna ereta, os dois pés apoiados no chão, ou as pernas cruzadas, em posição de índio, posição de lótus, relaxa os ombros, as mãos apoiadas nas pernas, algumas pessoas gostam de fazer algum mudra com a mão, por exemplo, ou simplesmente apoiar as mãos, apoia as mãos, tem gente que está sentado com uma mesa na frente, tem gente que prefere apoiar as mãos na mesa, você conhece a posição melhor para você, alinha o queixo, então o queixo alinhado ele é assim, ele não é nem para cima e nem para baixo, é o queixo alinhado, e nós vamos respirar, de que forma eu vou convidá-los a respirar hoje? Uma respiração abdominal, diafragmática, tem algumas pessoas que já fazem sempre essa respiração na meditação, perfeito, ok, respiração abdominal, se você quiser colocar a mão na barriga para fazer um teste, quando você inspira, você enche a barriga e empurra a mão, e quando você expira, você murcha a barriga e traz a mão de volta, inspira, enche a barriga, empurra a mão, expira, murcha a barriga e traz a mão de volta, perceba que aqui não movimenta, não tem movimento de tórax, não tem movimento no ombro, a respiração é somente abdominal, ok, se for confortável para você fecha os olhos, se não for confortável para você não há problema, fique com os olhos abertos, nós vamos iniciar com três ciclos de respiração consciente, respiração consciente é quando eu levo a consciência para a respiração, na maioria das vezes a gente não leva a consciência, não leva a atenção para a respiração, a gente só respira, agora nós vamos fazer três ciclos de respiração, levando a consciência para a respiração, inspirando e expirando pelo nariz e a respiração abdominal, diafragmática, três ciclos iniciando, para a espiração e para a E agora nós vamos seguir respirando, colocando a atenção na respiração. Se vier um pensamento, agradeça e volte o foco para a respiração. Veio uma emoção, agradeça e volta o foco para a respiração. Senti algo no corpo, dor na perna, uma coceira, docejei, agradeça e volta a atenção para a respiração. Continuando. Senti algo no corpo, dor na perna. Senti algo no corpo, dor na perna. Amém. 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 Respeito. E a partir desse lugar, eu te convido, se você quiser, nesse momento, a se imaginar, a se visualizar, olhando para você em um espelho. Eu não sei como é o seu espelho, se é um espelho que está na parede, se é um espelho de chão, se é um espelho que está na sua mão, olhe para você no espelho. Há quanto tempo você não vê esse olhar? É o seu olhar único. Só você tem esse olhar. Há quanto tempo você não olha para ele? Reconheça nesse olhar o ser humano único que você é. E observe como você se sente. Eu não sei o que é que este olhar traz hoje. Se é um olhar que traz energia, vigor, se é um olhar que traz cansaço, se ele traz alegria, se ele traz tristeza. É o seu olhar hoje. Aceite-o como ele chega para você. Olhando para você no espelho, você pode observar o ser humano maravilhoso que você é. E talvez você possa repetir agora, olhando para o espelho, se fizer sentido para você. Eu sou o maior milagre da natureza. Eu sou o maior milagre da natureza. E quando você diz isso e aceita esse olhar com aquilo que ele traz, talvez você possa repetir. Hoje eu me aceito assim como eu sou. Hoje eu me aceito assim como eu sou. Perceba como isso reverbera dentro de você. E a partir desse lugar de observação do ser humano único que você é. E da aceitação de quem você é. Você pode mostrar porque é que você veio. Você pode mostrar ao mundo essa obra de arte única que você é. Porque por algum motivo você está aqui. Observe como você se sente. Talvez nesse momento, se você se sentir confortável, você pode fazer um pequeno agradecimento a você. Talvez uma pequena reverência. Ou um gesto de gratidão. Obrigado por você existir. Obrigado por que eu existo. Eu sou o maior milagre da natureza. Hoje eu me aceito. Inspire profundamente. Ao expirar, dê um grande suspiro do seu jeito. Suavemente sinta os seus pés e mexa os pés. Suavemente sinta as suas pernas. Mexa as suas pernas. Mexa as suas mãos, os seus braços. Sinta os seus ombros. Mexa o seu pescoço. E no seu tempo. Quando você estiver pronto. Abrindo os olhos. Voltando para cá. Como você se sente? Que bom. Sempre que você precisar. Você pode se olhar no espelho. Ou fechar os olhos. E se conectar. Com esse ser humano único que você é. Com essa obra de arte que você é. Para aqueles que meditam amanhã às seis. Nós vemos amanhã às seis. Para aqueles que meditam às seis e às vinte. Nós vemos nos dois horários. Ou se você medita só às vinte. Nós vemos às vinte. Depois da live. Quando salvo. Eu deixo sempre o meu Instagram. Se surgiu qualquer dúvida. Se você quiser compartilhar. Eu estou à disposição. Às vezes eu demoro um pouco para responder. Mas eu respondo. Então vou deixar lá meu Instagram. Arroba B Malatrase. E a gente se encontra amanhã. Foi um grande prazer. Encontrar tantas obras de arte. Nessa noite. Nessa noite.